Olá, bom dia! Eu sou Vanessa Santos e vamos juntos orar com toda a nossa fé, de modo poderoso, para Deus abrir as portas da sua vida e trazer a resposta que você tanto precisa. Nós vamos colocar os nossos joelhos no chão e clamar com toda fé ao Senhor, para que traga a libertação de todo o mal e o livramento de todos os seus inimigos. Eu não sei como você chegou até este canal, pode até ser a sua primeira vez aqui, mas eu tenho certeza que existe um propósito de Deus para você estar agora aqui. E se Ele te trouxe aqui, Ele quer te abençoar de forma sobrenatural e fazer um grande milagre na sua vida. Então receba essa palavra profética e já entre agora na presença poderosa de Deus e faça com toda a sua fé os seus pedidos de oração, escrevendo aqui nos comentários que nós vamos interceder em seu nome e vamos declarar com fé e profetizar na sua vida, em nome de Jesus. Senhor, traga agora a tua unção na minha vida e me cobre com as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Entrega para Deus os teus pedidos de oração e confia. Hoje é quarta-feira, dia 20 de outubro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e desejamos que a nossa oração alcance os teus ouvidos e que a tua resposta chegue agora para nós. Pai querido, a prova está muito difícil e o teu povo está sofrendo tanto com todo tipo de tribulação. São tantas pessoas com dívidas, meu Deus, desempregos, falta de recursos, brigas em família, desentendimento nos relacionamentos, portas fechadas, doenças e caminhos impedidos. Elas precisam da tua luz, meu Deus, envia agora, Senhor, a tua poderosa luz para afastar todas as trevas do seu caminho. Elimina agora, Senhor, elimina agora, Senhor, a força do maligno que está atrapalhando a sua vida de andar para frente. Tira esse trabalho feito de macumba, bruxaria, este feitiço, meu Deus, que foi colocado para te destruir. Quebra com todas as correntes das trevas que querem te puxar para trás. Levanta, Senhor, a tua voz contra toda a obra do mal que está agindo na sua vida. Ó, Pai querido, eu entro agora na tua poderosa presença para te pedir por esta pessoa que está orando comigo. Para que tire da sua vida tudo aquilo que não pertence a ti. Vai levando, Senhor, todo espírito de fracasso e de derrota. Vai destruindo, Pai querido, com toda a arma forjada para acabar com a sua alegria. Ó, Jesus, afasta agora do teu caminho os acidentes, assaltos, balas perdidas, toda a maldição hereditária ou enviada para destruir a sua vida. Envia neste momento, meu Deus, os seus anjos para blindarem o teu corpo e a tua alma de todo o laço preparado de morte. Ó, Pai amado, muda a tua vida, Senhor, e transforma a tua história, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir que abençoe, meu Deus, os planos desta pessoa que ora comigo. E que traga a força que ela tanto precisa para buscar os seus sonhos. Tira, Senhor, todos os inimigos que te rodeiam. Protege, Pai querido, os teus caminhos de tudo o que não provém de ti. E faz uma mudança total em sua vida. Livra ela, meu Deus, de todas as armadilhas e ciladas dos adversários. Entra na sua casa, meu Pai, e restaura a sua família. Coloca a tua unção de poder em todos que moram no seu lar. Vigia, Senhor, a sua morada de todo espírito maligno que queira entrar. Coloca os teus anjos na porta para impedirem a entrada das forças malignas. Reconstrói os seus relacionamentos, meu Deus. Leve embora toda a briga e contenda. Instaura a paz e a harmonia. Refaz o amor entre os casais, entre pais e filhos. E promove a alegria entre todos. Derrama a tua fatura na sua mesa, Senhor. A prosperidade no seu trabalho. O sucesso nos negócios. A provisão no seu lar. E mostra que o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Ojes a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos. No Salmo 35, versículo 1. E diz assim. Defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que nos defenda de todos aqueles que nos acusam. Lute por nós, Senhor, contra todos aqueles que se levantam e que lutam contra nós. Desfaz, Senhor, com todo o laço que o inimigo preparou para nos destruir. Venha com tua providência, meu Pai, e mostra que tu és o Deus de poder e nos traga tua vitória. Faz o teu milagre, Pai querido, na vida desta pessoa que ora comigo. Digo, derrama tua unção, Senhor, e mostra o teu poder e a tua justiça. Inclina os teus ouvidos ao nosso clamor e nos entrega a tua abençoada vitória. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu peço agora a ti, que coloque as tuas mãos sobre toda pessoa que orou comigo e que te buscou de todo o coração. Entra na tua casa, Senhor, e derrama as tuas bênçãos sobre ela e sobre toda a sua família. Traga a tua ajuda, meu Pai, o teu socorro, a tua cura, o teu poder e a tua unção. Derrama o teu santo espírito, meu Deus, e faz crescer a tua chama viva sobre ela. Ilumina os teus passos, Senhor, e tira todas as trevas do seu caminho. Coloca a tua paz, o teu amor, a fatura e a prosperidade na sua casa. Traga ajuda, Senhor, para honrar todos os seus compromissos e quitar todas as suas dívidas. Traga o emprego de carteira assinada, o sucesso no trabalho e em todos os seus planos e projetos. Faz a tua obra, Senhor, e realiza a tua vontade nas nossas vidas. É o que desejamos, meu Deus, e em nome de Jesus, nós oramos a ti. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de tudo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus.